Boa noite pessoal, hoje é domingo 23 ou 24 de julho, eu vou fazer uma live lá no vizinho às 21 horas, explicando para vocês o conceito de paciente emblemático e também falando sobre uma ideia que eu estou tendo de transformar aqui nesse canal, de trazer aqui para esse canal do Pedrinho no Quai, eu não tenho canal aqui, embora tenha algumas pessoas que usem as minhas imagens do Pedro para se passarem por mim, não há nenhum canal meu aqui nessa plataforma e eu vou entrar aqui ao vivo para pedir sugestões para vocês daqui 10 minutinhos e daqui uma hora, mais ou menos, lá no meu Instagram, minha doutora Isa, então assim, gente, esse é meu empenho em tentar manter os canais do Pedrinho e também fazer os meus canais. Algumas pessoas estão me ajudando, mas ainda está sendo muito difícil fazer essa transição e eu conto com vocês por isso.